Comfort Design planejados e olha tem oferta boa pra vocês, novidade e o Marquinho tá aqui pra falar pra gente. Olha só, tem sofá aqui gente, 12x de R$ 229,90, pronta entrega. 4 lugares, retrato reclinável no tecido suede amassado, pronta entrega pra você. Maravilha e olha só, tem aqui também sofá 3 e 2 lugares, 100% couro, em 12x de R$ 329,90. No couro marrom ou no couro preto, pronta entrega na sua casa, são 5 dias no máximo. Olha Marquinho, e tem dormitório também. Exatamente, trabalhamos com a linha mais completa pro seu lar. Dormitórios convencionais, planejados, cômodas, cozinha planejada, tudo o que você precisa, traga as medidas, nós fazemos o projeto pra você. Maravilha e tem novidade também, tem colchões na loja logo à frente. Logo em frente, logo em frente, pode vir aqui conhecer a nossa loja exclusiva de colchões, colchões da marca Probel e outros. Tudo a pronta entrega, os melhores preços de Guarulhos, venha conhecer. Então vem aqui, olha, a loja fica na Avenida Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, número 2856. Telefone pra contato é o 2409-3444. Pode acessar nosso site, manda o projeto por e-mail, a gente faz também. É isso, Comfort Design, planejados. Vem. Vem pra cá.